Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Estão presentes os deputados Cristiano Silveira e João Magalhães, de forma presencial, remoto... Quem que está? Não está mais? Saiu? A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão suspensos os trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apresentação do plenário. Designo o deputado Cristiano da Silveira para relatar os projetos de lei nº 126, projeto de resolução 126 de 2021, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Wagner Carvalho Rocha. Projeto de lei nº 2522, de 2015, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores e integrantes do quadro do Magistério e do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado e das outras providências. Projeto de lei nº 484, de 2019, que altera a lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, que estabelece, que disciplina o marketing direto, ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona. E o projeto de lei nº 1040, de 2019, que acrescenta ao artigo 5º A, a lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Com a palavra, o relator Cristiano da Suveira. Obrigado, presidente. Presidente, meus pareceres contêm a redação final da matéria e de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres do relator. Não tendo discussão, encerra-se a mesma. Coloco em votação os pareceres pelo processo nominal. Como vota em bloco os pareceres do deputado Cristiano da Suveira ou deputado Cristiano da Suveira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado José Reis? Voto sim, presidente. Fernando Pacheco, como deputado, também vota sim. Estão aprovados os pareceres votados em bloco. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência... Designo o deputado José Reis para relatar os projetos de lei números. Projeto de lei número 4.815 de 2017, que declara de utilidade pública a Associação dos Parkinsonianos de Ipatinga, ASP, com sede no município de Ipatinga. Projeto de lei número 733 de 2019, que declara de utilidade pública a Associação Ornitológica de Barão de Cocás, AOBC, com sede no município de Barão de Cocás. Projeto de lei número 1.995 de 2020, que declara de utilidade pública a Associação dos Protetores de Animais, ASPA 7, com sede no município de Sete Lagoas. e o projeto de lei número 2.154 de 2020, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapeuticamente Aberta Núcleo de Valorização do SER, com sede no município de Unaí. Designo o deputado... Passa a palavra para o relator dos projetos mencionados, deputado José Reis. Sr. Presidente, meus pareceres contêm em redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação dos projetos já citados por V. Exª. Em discussão, os pareceres dos projetos mencionados, sendo o relator deputado José Reis. Não havendo discussão, encerra-se esse momento, que é o de discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado José Reis? Voto sim, presidente, para todos eles. Como vota o deputado Cristiano da Civeira? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Projeto aprovado, pareceres aprovados, conforme votação feita em bloco. Encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí. E aí?